As normas técnicas estão presentes em todos os lugares e fazem parte da nossa vida diária. Mesmo sem você perceber, são elas que ajudam a organizar os produtos e os serviços que compramos e usufruímos. O uso de normas técnicas torna a vida mais segura, mais saudável e muito mais fácil, tanto para as empresas como para os consumidores em todo o mundo. As normas são um elo de comunicação fundamental entre empresas e entre as empresas e seus consumidores. Facilitam e tornam o comércio de produtos e serviços mais justo. Empresas de todos os portes e ramos da economia dependem e usam as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. As micro e pequenas empresas representam o motor da economia brasileira. São empresas de diversos tipos que atuam em várias atividades e segmentos. Seu principal desafio é ser competitiva. Para vencer esse desafio, o empresário pode contar com o apoio do SEBRAE, como veremos em alguns casos a seguir. Foram dez empresas selecionadas para fazer a norma aqui na região. Aqui em São João foi a gente, teve um buffet e um outro restaurante lá no centro, se não me engano, acho que foi isso mesmo. O SEBRAE trabalha com as microempresas e eles convidaram a gente para fazer vários projetos. E a gente conseguiu que eles trouxessem para a gente, oferecessem para a gente as normas da ABNT, que eram muito além das nossas ambições, para falar a verdade, muito além do que a gente sonhava. Na hora que você apresenta o seu produto e diz que ele respeita a norma técnica regulamentada pela ABNT, isso já agrega valor e eu tenho um passo na frente do meu concorrente. Você trabalha numa norma técnica, não é você dizendo, ah, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. Não, você tem uma norma técnica, algo oficial por trás de tudo isso. Evidentemente, quem não trabalha em cima de normas, não pode garantir que o seu produto tenha qualidade. Quando se fala de gestão, você começa a criar procedimentos, você começa a criar indicadores. E aí, onde a norma fez a diferença é de transformar isso em sistema de gestão. Você tem um determinado produto, você precisa saber se existe norma para ela, você pode entrar direto no site abnt.org.br e dentro desse site vai aparecer a ABNT Catálogo, no qual vai constar toda a relação de normas existentes na ABNT. Então, por exemplo, você é um fabricante de algum produto, vamos citar um produto, uma cadeira plástica, por exemplo. Entrou no ABNT Catálogo com a palavra cadeira. Você tem ainda a possibilidade que esse catálogo te permite até refinar. Sua cadeira é do quê? Não, minha cadeira é de plástico, simples. Então, você pôs cadeira, põe a refinar, plástico. Vai aparecer aquela norma de cadeira de plástico. Essa comum que você vê, praia, bar, essas coisas. Podemos até, vamos dizer, chegar a resultados na nossa pesquisa que são diferentes das normas existentes ou que não haja uma norma. Então, eu acho que cabe a quem chega numa conclusão dessa procurar a ABNT e submeter o problema. Como normatizar isso? A ABNT recebe uma demanda. Ela analisa essa demanda e encaminha para o comitê técnico pertinente. Ela pode vir de qualquer um. Ela pode vir do governo, pode vir de uma pessoa da sociedade, pode vir de uma empresa que tem um produto que ela deseja que seja normalizado. E a ABNT tem que cuidar desse processo de normalização. As normas são elaboradas por comissões de estudo, formadas por especialistas no assunto. Entre esses especialistas, a gente tem produtores, consumidores, laboratórios, universidades, institutos de pesquisa e qualquer outra parte interessada da cadeia produtiva. Uma comissão, para determinar e definir, primeiro, é tudo um esboço, um rascunho de uma norma técnica, tem que ter realmente quem fabrica a peça, engenheiros responsáveis, quem comercializa e quem aplica a peça. A comissão de estudo discute o assunto exaustivamente até elaborar o que a gente chama de projeto de norma. Quando esse projeto de norma fica pronto, ele é disponibilizado em consulta nacional para que qualquer interessado possa opinar. Qualquer cidadão brasileiro acessa o site da ABNT de forma gratuita, vê lá qual é a norma que está em votação e vota, e põe a sua opinião. Isso enriquece o nosso trabalho e ele como pessoa por participar. Se aprovado, esse projeto é editorado e publicado como norma. Tivemos todo o respaldo da ABNT. Foi um ano e meio de reuniões semanais. A participação no processo de normalização é aberta a todos, incluindo as pequenas empresas. Qualquer um que tem interesse afetado por um determinado assunto, é importante que a participação dele ocorra. Até porque se você só tiver a empresa grande, a comissão só vai ter a visão da empresa grande. E a empresa grande tem a visão dela, cada um tem a sua própria visão. Quando os empresários participam do processo de elaboração das normas, ele tem a chance de defender as peculiaridades do seu negócio, defender os seus interesses, trocar experiências e adquirir conhecimento técnico com outras empresas. Na década de 2000, que iniciaram-se os trabalhos mais efetivos nas normas técnicas do setor automotivo, as quais eu participei em muitas delas, essa base da oficina, que é o Consertar Carros, começou a ter processos. E aí comecei a iniciar trabalhos de padronização de serviços. Quando você vai buscar uma inovação, você tem que usar o mesmo critério. Não adianta você querer inovar se não tiver um parâmetro de comparação. As normas estabelecem padrões. E seguir esses padrões diminui a possibilidade de erros. Não ter erros reduz os nossos custos de produção. E com custos menores, nossos produtos ficam mais competitivos. Sendo competitivos, atraímos novos consumidores, que aumentam as nossas chances de sucesso. A utilização de norma é muito importante, principalmente para padronizar. Isso facilita até o comércio entre as empresas. Eu vou num cliente e não preciso estar escolhendo uma peça. Eu vou lá, pego da pilha, arranco uma e levo. Porque eu sei que ela está toda igual. Confio na minha qualidade. Eu sei o que eu estou oferecendo, eu sei o que eu posso. E vou dormir em paz. E principalmente, segurança para a empresa, para a oficina. A norma é fundamental como ferramenta de operação de uma empresa. A parte de desperdício está sendo bem menor do que o que era antes. Hoje em dia, a gente tem um controle maior, tem menos desperdício. E com isso, o lucro aumenta, lógico. Se eu pudesse começar, eu ia começar do que eu aprendi agora. Porque eu estou vendo o quanto que isso é lucrativo para nós. E para o cliente também. Previne muita coisa. Nós já conseguimos uma economia de 30% de energia através das práticas que foram implementadas na empresa e todo esse treinamento. Quem ganha, eu acho que é o cliente final, que é o nosso turista. Antes da norma é mais amador. Depois da norma é profissional. Música Música E aí Legenda Adriana Zanotto